Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente do céu! Bão? Eu tô bom, eu espero que você esteja bom também. Hoje é aquele dia que eu tô atarefado, sabe o dia que você tá até a tampa? Outro dia que tá assim, né? Daí outro dia que eu tava todo atarefado, fiz um vídeo cozinhando aqui com vocês, vocês gostaram. Falei, vou cozinhar hoje de novo, querida. Vocês vão fazer o almoço junto comigo aqui? Se Deus abençoasse, aí vão lavar a louça comigo, que aqui embaixo tão retando. Vim fazer a comida junto com vocês, que é pra poder, como que fala? Já arrematando o vídeo, conversando com vocês, fazendo o almoço, enchendo meu bucho E tocando a vida, né Fubá? Que a dona de casa moderna de hoje em dia, do ano 2000, tem que tocar a vida. Então nós não podemos parar. Vamos cozinhar junto comigo então. Antes de começar a cozinhar, Fubá, se inscreva nesse canal. Olha pra cara de uma pessoa sofrida, judeada pelo tempo. Tô até com casca aqui, Fubá do céu. Tá vendo aqui? É marca do frio, que ontem eu passei frio. Não é que eu passei frio, saí na friagem. Agora fale pra mim, já não basta as marcas do tempo, agora com marca de friagem? A gente chega uma idade, querida. Qualquer sopro gelado, a gente já pega o custo de papa. Então, deixe de cuidar, Fubá, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. E vem tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos fazer almoço. Deixa eu ver se eu tranquei a porta ali. Que hora que a gente faz almoço, sobe o cheiro da carne, aparece vizinha, aparece 17 tipos de varejeira aqui. Tudo pra querer, né? O bife da gente. Primeiro, Fubá, eu vou deixar o arroz fazendo. Pegar a panela, que essa panela aqui é uma mãe. Quando eu morava em Sorocaba, eu fazia o arroz nela. E ia pra feira, comprar a mistura. A hora que eu voltava, tava quentinho o arroz aqui. Colocar um pouco de óleo pra dar uma engraxada. Eu acho que aí é pra ele fazer uma panela isso aqui. Não vai na panela normal, mas tá certo a comida. Não é o mesmo sabor. Um, dois, três chasqueados de sal. A quarta chasqueada, você andar na guela, de quem estiver cobrando você na porta da sua casa. Que o horário pra turma aparecer e cobrar também é a hora do almoço, né, Fubá? A hora que você põe a mão na escadeira, que você terminou assim de dar uma descansada, que você vai fazer alguma coisa, começa. O de casa. Ai, mãe, me dá um ódio. A hora que eu olho lá fora, é cobrança, Fubá. Pelo menos fosse o Mercado Livre, mas não é. O produto da internet que a gente comprou tá esperando, né? Colocar um pouquinho de temperinho aqui também, de frota arroz. Pra facilitar a minha vida. Hoje eu vou colocar um pouco de salsinha também, salsinha e cebolinha, ó. Que eu piquei, peguei lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Então hoje eu quero um arroz assim, mais verde, mais assim, puxado pro capim. Que é pra alimentar a vaca que existe dentro de mim. Vou pegar o arroz aqui também. Vou ver, um copo de arroz dá. Se não tiver carne, já aproveita, coloca um copo de arroz e uns pôr os caruchos pro meio, que é pra ajudar na proteína. Põe aqui, ó. Vi na internet, Fubá, não sei se é verdade, que o carucho não vinha no arroz da gente. Diz que é só você pegar um dente de aio, não precisa nem descascar. Pega o dente de aio e joga aqui junto da lata e fecha, tampa ela depois. Diz que não junta carucho. Não sei se é verdade. Vocês já fizeram isso? Escreva aí pra mim. Agora eu não sei se é um feitiço, se é uma simpatia, uma fantasia, alguma coisa. Vamos colocar duas colheres de água. Colher não, dois copos. Colocar duas colheres é torra no arroz. Uma, duas. Dá uma mexida aqui, Fubá. Que é pra dar uma misturada. Nossa, já tá gostoso o cheiro já. Cheira pra vocês verem. E pôr aqui pra cozinhar. Deixa eu levar onde que tem tomada, que as tomadas aqui da frente já tá tudo ocupadas com a luz aqui do cenário. Nem que seja pra pôr na tomada do banheiro, querido. Não, mentira. Agora, Fubá, vem de ré, que nem Michael Jackson. Fazer um franguinho, pegar aqui um filé de frango, que eu já empanei ele. Eu empanei ontem, coloquei aqui e congelei pra depois guardar os filés tudo empanado já, né? Se sair daqui agora, se desgrudar, senhor. Ai, nunca mais saiu. Ai, deve ser catista do homem do açougue. Que eu fui lá no açougue, falei pra ele, moço, tem peito de frango? Ele falou, tem. Mas é que eu queria filé. Ele falou assim, ai, ter filé não tem, mas eu corto pra você, né? Deu uma suspirada e saiu assim cortar. Falei assim, meu Deus do céu, esse moço vai cuspir no frango, ele tá com raiva. É que já tá quase na hora de fechar. Você quer ver gente com cara de brabo e se aparecer no serviço da pessoa, loja, açougue, mercado, quando faz uns 5 minutos pra fechar. Você vê o ódio assim, no zóio da pessoa, falta ele vidrar o zóio e pular um cê. Daí eu pedi e foi lá o homem cortar o frango em filé pra mim. Cortou na força do ódio, né, querido? Ué, mãe, ué, eu queria filé. Tava vontade de comer filé. Não saiu daqui ainda, fubá. Eu tô conversando com vocês em 3T, não saiu. Deixa eu puxar aqui. Meu Deus, nunca mais sai. É catista do homem. Ah, não, saiu um pedaço aqui. E daí, a hora que eu tava empanando, eu achei um filé que tava com um pedaço de osso atravessado. Eu falei, esse osso é o que foi destinado pra minha garganta. Eu tenho certeza que é pra minha garganta esse, imagina. Eu chegar no céu, São Pedro, do que você morreu? Com o osso entalado aqui, querido. É que nem Adão quando foi pego no paraíso comendo um pedaço da maçã. Que Deus falou assim, Adão! A hora que ele tava engolindo a maçã, ele falou, ah! Por isso que não tem esse caroço aqui, ó. É o pomo de Adão. Então, deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu vou comer esse bife hoje. E esses daqui, fubá, já tá congelado e empanado. Eu põe dentro de uma sacolinha. Que pobre sacolinha é um caso de amor, né, querido? Olha, põe dentro da sacolinha aqui, ó. E guarda lá quando eu quiser comer um frango empanado, alguma coisinha. Tá aqui, querida. Eu empanei com aquela farinha que eu já mostrei pra vocês aqui, fubá. Não é propaganda, né? Mas quando a coisa é boa, eu tenho que mostrar pra vocês. É uma farinha de milanesa. Que não precisa passar no leite, não precisa passar no ovo. Já vem temperado. É só passar o frango na farinha, querida. E faz tudo lá pra cima. Então eu vou colocar no meu airfryer pra dar uma assada. Nossa, cabe aqui, né? Não cabe? O meu airfryer já tá meio assim que temperada, pra não falar sujo. Então já dá um sabor a mais. Só jogar um pouquinho de azeite por cima aqui, pra não ficar muito seco o frango. E vou pôr ali pra pererecar. O certo era fritar, né? Mas, ah, e depois quem que limpa o fogão, meu Deus do céu? Quem que tira o cheiro de gordura da casa? Essa panela elétrica de fazer arroz é uma mãe? A airfryer é uma tia. Então vou colocar ali pra dar uma fritadinha também. Agora picar o resto de verdura e das coisas aqui pra dar uma, né, uma salada. Pra dar uma saúde na comida da gente. Pra gente pelo menos pensar que tá saudável. Vou lavar aqui. Senão depois a gente pega 17 tipos de meningite só na ponta da língua. Que a gente vai no mercado, vê aquela turma tudo aparpando legume, aparpando fruta. Vai saber onde que eles passaram a mão. Então deixa eu picar aqui, fubá. A mãe tinha mania, ela pegava o pepino e fazia assim, ó, com a cabecinha do pepino. Não sei pra que a gente servia. Vivia fazendo assim. Se a gente come esse sem a mãe fazer assim, ela dava até um grito. Daí eu acho que ela desistiu e entregou pra Deus. Eu gosto desse pepininho aqui do mais fininho, porque esse não precisa descascar. O outro tá preguiça só porque ela tem que descascar. Mas aquele mais gordinho, sabe? A mãe, ela tem mania de pegar aquele pepino do mais gordinho, corta no meio e come cacuiei assim, ó. Já fizeram assim? É gostoso também. Eu acho que a mãe também tem preguiça de picar isso que ela come cacuiei. Nossa, pior que eu tô com a fome também. E daí vai fazendo comida e vai fazendo as coiseiras e vai dando vontade de comer as coisas. Tô com o bucho no fundo. Bom, o pepino já tá picado aqui. Pode picar esse tomate que ele tá mais maduro que a véia que inventou o baile da terceira idade. Mas eu gosto de tomate bem madurinho, não sei porquê. Eu acho mais saboroso, fubá. Mas isso aqui tá muxo. Isso aqui tá virando praticamente um morno de tomate na casca. O bicho que morava aqui até foi embora. Fez as malas e foi pra Capuco. O tomate também já tá picado. Vou colocar aqui. Pegar um pedacinho de pimentão também, fubá. Que eu gosto de pimentão nas coisas. Olha, tá muxo, dói. Parecendo bunda de gente desanimada. Mas eu vou picar também. Fica bem miudinho. Aí eu gosto de pimentão, viu gente? Ou o negócio gostoso é pimentão. Rota, rota. Mas é gostoso. Vai fazer o quê? E vai o pimentão também pra cá. Agora dou uma chasqueada de sal. Duas chasqueadas pra dar uma temperada boa. Um pouco de vinagre. Um pouco de shoyu. Que é pra dar uma preteada na coisa. Um pouco disso aqui, ó. Chama lemon pepper. Que eu acho uma delícia. Isso aqui na salada, gente do céu. E é só dar uma ensaboada aqui. Que já vai ficar gostoso. Ai, juntou água na minha boca. Juntou na água do cês também. Juntou na água do cês. Juntou água na boca do cês também. Nossa. É o azedume, né? Dá um negócio aqui na gente. Ai, que gostoso. Deixa eu experimentar aqui, vê. Tá louco de bom, fubá. Não gosta de deixar aqui. Pra ele ir coisando aqui. Agora que já deu uma fritada no frango aqui. Vocês pensam que acabou? Mais nunca nesse Brasil. Colocar aqui, ó. Pegar um ketchup. Dar um jogado ketchup por cima. Isso aqui eu passei correndo, dei um bota e roubei numa barraquinha de cachorro quente que tem ali na esquina da praça. Foi só berro da dona barraca. Falei pra ela, na volta eu passo e pego uma Coca-Cola. Jogou ketchup aqui. Pegar esse queijo, fubá. Dar uma chasqueada também. Isso aqui que é o pulo do gato. No caso é o pulo do pobre, né? Tem vontade de comer assim. E devorver aqui no airfryer pra dar uma fritada mais um pouco. Queria que tivesse uma mussarela, um queijo, alguma coisa pra dar um estico aqui, mas não tem. Vai assim mesmo, fubá. Pobre se vira. Pão, agora é só esperar o arroz cozinhar, o frango terminar de fritar, a salada terminar de temperar e eu já volto pra nós experimentar. Espere aí. Pão, agora que já tá feito tudo, fubá, vamos montar o prato aqui. Dá pra vocês verem? Dá. Pegar o arroz primeiro. Hum, tá cheiradinho. Pegar aqui um pouquinho, bem com a cebolinha. Colocar aqui. Ai, que gostoso, meu Deus do céu. É com essa fome. Vamos montar o prato bonito, né? Vou arrumar o prato aqui porque eu tô aqui no YouTube com vocês, senão eu já ia empiando as coisas. Mentira, eu não gosto de comida empilhada. Eu gosto de tudo separado. Coloquei aqui o arroz. Pegar o franguinho também, fubá. Ai, que bonito que tá. Fez até uma casquinha por cima. Olha lá, ó. Hum. Ai, que belezinha. Ninguém diz. Jogar o pão com batata palha aqui que é pra dar uma sustância. E pegar a salada, fubá. Colocar aqui também. Pra poder mostrar pra vocês na capa do vídeo pra poder atrair vocês. Quem não vem pelo amor vem pelo tambor. Quem não vem pelo tambor vem pela lombriga. Ai, que prato bonito, fubá. Ai, quase macetei o copo ali. Mas, gente, eu já posso trabalhar no shopping, querida. Imagina um pedreiro vendo esse prato aqui e fica louco. Doida, não se creze. Ai, agora chegou a melhor hora, né? Vamos experimentar. Vou no frango primeiro porque é a mistura que interessa, né? Cortar um pedaço de frango e experimentar aqui. Que jeito que ficou esse frango desse tipo. Inventado pelas minhas lombriga. Mas que frango gostoso, fubá do céu. Eu deixei 10 minutos primeiro a 200 graus na airfryer. Depois coloquei o ketchup e o queijo por cima e mais 5 minutos pra arrematar. Gente do céu. Que maravilha. Vou experimentar aqui o arroz com cebolinha e batata palha. Uma delícia deliciosa. Vou pegar a saladinha aqui, vai ver. Hoje eu acertei, fubá. Ai, comida gostosa. Tá vendo? Não precisa enfeitar muito. Simples é gostoso também, na verdade. Tem hora que a gente pega quem tem. Pegamos um bocado aqui. Isso aqui não é almoço. Isso aqui é um delírio. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Desculpa eu não planejar um vídeo melhor pra vocês. Vai pra cada pressa. O mais importante é estar junto aqui, né? Eu fico tão feliz de estar junto com vocês. E eu fico feliz de saber que vocês, mesmo sabendo que eu não... Que às vezes eu não faço outras coisas, eu tô elaborado. Vocês veem aqui assistir eu ainda. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, viu? E não é porque que Deus abençoe que vocês não vão assistir mais. Porque embaixo tem premissa, querida. Eu vou almoçar aqui agora. Enquanto eu almoço, você vai assistindo alguma coisinha. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O importante é nós estar junto. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.